Aô pessoal, estou aqui agora com um trator para mostrar para vocês e um trator que na minha opinião ele é muito bonito pelo formato que é feito esse trator, é um Hanomag como que não está com a plaqueta de identificação e nós não pesquisamos ainda a gente acredita ser um R35, mas vamos pesquisar depois de repente até coloco no vídeo escrito aí qual o modelo exato dele o que é muito interessante nesse trator aqui, é o desenho gente e eu fiquei encantado assim com o formato que foi feito esse trator lembra bem um Porsche, apesar desse trator ser alemão o Porsche também ser alemão, mas olha o formato do trator o jeito do capu arredondado, vocês estão vendo? tratorzão bonito, isso aqui depois de restaurado eu acredito que vai ficar lindo quem tiver a sorte de ter esse trator aqui vai estar com uma bela máquina na garagem olha os detalhes para um trator antigo, friso cara olha, quando que a gente vê um trabalho desse hoje olha o trabalho no capu não, é bonito bonito, eu estou falando por mim, cada um que vai dar a sua opinião mas fiquei encantado com o trator Hanomag aqui desse lado tem essa peça, do outro lado não tem essa etiqueta dele aqui, está escrito em português o trator é alemão, mas está escrito em português aqui também mais outro, está escrito em português bomba Bosch tem os pontos de ignição no bloco ali 1, 2, 3 e 4, escrito no bloco eu estava falando de saber qual Hanomag que é está escrito aqui, R435 agora é só pesquisar se é um R35 ou se existe um R435 precisa entrar na internet agora e ver direito desse lado aqui, pneuzão 30 de mexer com o trator não aguentou está estourado na dianteira, está meia vida o pneu aqui mas também não presta mais, né isso aqui merece uma pneuzada nova esse aqui está tudo podre peso interno na roda dianteira feixe de mola beleza engate aqui na dianteira para poder puxar o trator ou puxar alguma coisa em uma charré buraquinho da manivela está no lugar ali, não vai dar para ver vamos ver ele está faltando o gerador e está faltando o motor de partida o pessoal não sabe o valor que tem isso agora para nós encontrar outro gerador ou outro motor de partida ou mesmo fazer uma adaptação ali na parte traseira aqui, ele não tem barramento de hidráulico existia, mas ele está sem o barramento de hidráulico mas o conjunto de hidráulico está aqui no lugar chaitinho pedais, alavanca de câmbio, painel está tudo chaitinho aqui no lugar a direção dele no formato alemão três raios está aqui no jeito pessoal essa parte traseira aqui deixa um pouco a desejar nesse trator na minha opinião vai ter que arrumar os bracinhos de hidráulico por aí para dar uma embelezada nele agora na questão dianteira aqui é um trator lindo lindo, lindo, lindo vamos ver se eu consigo pegar melhor aqui que o que eu queria transmitir no vídeo é isso a beleza desse trator bom gente esse trator vai estar à venda certo eu estou aqui eu vou carregar ele eu vou levar embora lá para o sítio deixar a venda lá e quem estiver interessado pode dar um alô para mim tá bom quem sabe nós combina até a restauração dele ou a pessoa também que gosta de mexer gosta de ficar mexendo na sua própria oficina na sua própria casa lá também pega esse trator para fazer o trator está funcionando é até interessante falar esse detalhe que o trator está funcionando para não parar o vídeo logo eu vou abrir o capu dele e vou mostrar por dentro o motor quer ver? deixa eu dar uma paradinha aqui para mim abrir o capu abri o capu vou me aproximar para mostrar um detalhe do escapamento vocês estão vendo que eu abri o capu e o escapamento subiu junto ó escapamentinho ainda ó cônico né o escapamento subiu junto porque esse cano ali ele está preso no capu e ele se move para abrir e fechar e aqui dentro fica o silencioso fixo ó silenciosinho é um tamborzinho redondo parece um bujãozinho de gás pequeno com o cano quando abaixa o escapamento desce e encaixa em cima dele bom pessoal vamos encerrando mais esse vídeo e até a próxima até mais trator bacana aí para mostrar para vocês tudo de bom tchau tchau